Beijo, amiga! Vou chamar o Lu pra ir no Marombá. Fui! Peraí! Peraí! Poxa! Pelo menos o Fernandinho tivesse aqui pra chorar comigo. Boa tarde, moçada! Em clima de paquera está começando mais um programa da Rádio Múltipla Escolha. E eu começo tocando uma música irada. Só tem que achar a porcaria do CD, mas... Ah, Domingas... Só um minutinho! Nem pra falar sobre minha declaração de amor, né? Sabe o que que é, Domingas? Eu... Eu gravei umas coisas... Eu gravei umas coisas nesse CD. Queria... Queria que você ouvisse. Não tem jeito. Não tem jeito, Fernando Chaufão. Seu destino é a solidão, rapaz. Droga, que bagunça! Cadê essa porcaria de CD que o Fernandinho fez com as músicas? Ai... Achei! Vamos ler daqui... Opa! Voltei! Olha, desculpem, assim, as falhas técnicas, os errinhos, mas está tudo sob controle. Eu, Domingas Gentil, vou colocar agora uma seleção de músicas feita por ele. Meu amigo, Fernando Chaufão. Estão preparados? Então, vamos lá! Ei! Fernando Chaufão sou eu. Fiquem com a seleção legal de Fernando Chaufão. Ah, não. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, não, não! Eu preciso confessar. Eu não... Eu não consigo... Eu não consigo mais parar de pensar em você. Os melhores... Porque os melhores momentos do meu dia são quando a gente está perto. Está perto do outro, sabe? Eu... Eu não consigo. Eu não consigo, mas... Mas finge que sou seu amigo. Eu não consigo. Eu não consigo fingir que está tudo bem. Eu não consigo. Eu te amo. Quero que você seja minha namorada. Então... Era uma declaração... De amor? O Fernandinho... Ele gravou isso? Ele gravou esse CD pra... Pra se declarar pra mim? Gente... Que lindo! Meu garandinho! Cecília! Cecília! Cadê o Diego? Cadê o Diego? Ele também não vem, né? Caio, o que eu faço com o lanche? Deixa que eu te ajudo! Deixa que eu te ajudo! Deixa que eu te ajudo, Cecília! Deixa! Bando de palhaço! Bando de palhaço! Eu não vou ser otário, não! Tá, tá. Calma, Caio. Eu arrumo isso aqui depois, tá? Fica calmo! Como é que eu posso ser tão burro assim? Que nem Marina! Como é que ela não percebe que eu gosto dela de verdade? Hein? Você gosta? Vai embora, Cecília! Vai embora daqui! Ai, o Leandro Bruno não nasceu pra ser humilhado por ninguém. Obrigada! Ô, Bruno! Ô, se liga, cara! Laurinha! E aí? E aí? E aí? Beleza? Bom, chega de enrolação, né? É, nisso o bebezinho aqui tá com a razão. Já decidiu com quem vai ficar? Estamos esperando sua resposta, Laurinha. Já, já resolvi sim. Mas antes eu quero falar uma parada. Eu odiei ver os dois brigando por minha causa, hein? Bom, normal, né? Por mim? É, e por isso eu resolvi fazer uma coisa que eu nem tô acostumada a fazer. Eu pensei. Pensei, pensei, já resolvi quem eu vou catar. Quem? É esse gringo aqui, ó. Caraca! Eu te amo e quero que você seja minha namorada. Eu te amo e quero que você seja minha namorada. Eu te amo. Ah, não, Laurinha, você ouviu isso? Olha, não é nada disso que você tá pensando... Eu te amo. O quê? Você disse que gostou? Gostou de quê, exatamente? Essa declaração foi a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Ah, foi, é. Legal. Foi. Fernandinho? Fernandinho?